Oi, aqui é a Kachu e hoje, gente, eu quero falar sobre o que aconteceu aí esses dias, que é a Anitta ficando em primeiro lugar mundial no Spotify com uma música dela que... sem palavras, viu? Eu nem procurei saber, na verdade eu só soube disso porque... um porque apareceu no Trending Topics do Twitter, a minha mãe até comentou, nossa, eu não conheço uma música dessa moça que tava lá no Trending Topics, né, Anitta no primeiro lugar, e ali a gente nem procurou ver nada, enfim, aí uma moça que eu sigo no Instagram ela compartilhou um comentário de uma outra mulher, e aí que eu vi, né, a letra da música e fiquei assim, de cara como é que pode, né, uma música tão podre, tão nojenta e com um videoclipe tão pornográfico fazer tanto sucesso e as pessoas ainda ficarem super felizes porque, nossa, uma mulher está fazendo tanto sucesso no Brasil e no mundo afora nossa, nossa, ela tá em primeiro lugar, grande conquista, e eu te pergunto, grande conquista da raba? Como assim? porque é um negócio muito, assim, não sei, ia ser tão legal se fosse, assim, uma grande conquista lá fora como, ai, um prêmio de física, um prêmio de matemática, uma grande descoberta da medicina mas, não, é, foi primeiro lugar com uma música que fala sobre coisas tão baixas, sabe, sobre uma, nossa é, eu não quero criticar a pessoa em si porque ela, é, é só objeto de alguma coisa maior por aí uma ferramenta pra massa ela é só, ela é só uma ferramenta pra massa ela é só uma ferramenta pra massa ela podia, né, que você falou de prêmio e tal podia até ser de música podia que nem, por exemplo, uma Marisa Montes sim uma pessoa que estudou música, né, ela estudou, foi pra Alemanha, estudou tem aquele outro carinha, Edson Cordeiro o Edson Cordeiro por que que não ficou um cara desse primeiro? é um músico que ficou tão abafado no Brasil, né, ficou completamente abafado se você gosta de música, você tem gosto por música erudita e rock procura Edson Cordeiro, tem um, tem um duo dele com a Cássia Ehler gente que incrível, incrível eu conheci por causa da minha mãe, porque minha mãe também gente, é assim, quando elogio o meu gosto musical eu sou bem, é, aquela pessoa arrogante mesmo eu falo, eu sei, e eu tive a quem puxar sim, eu tenho bom gosto musical, minha mãe tem um bom gosto musical e, não é querendo ser arrogante não, mas é porque, sei lá, cara, eu fico tudo bem, a gente sabe que a música tem decaído desde os anos 90 que tá ficando palavrão pra lá, palavrão pra cá, coisas horríveis, assim e, da música lá de fora também, porque, nossa, eu não sabia inglês, né, quando eu era novinha assim, eu sabia muito pouco, e aí eu cresci, e aí eu fui ver a tradução de muitas letras e fiquei, assim, horrorizada, né, com o que a criançada, a adolescente aiada escutava naquela época e sim, né, pode ter alguém ai que vai falar, ah, mas e aí, e o El Chance, também acho um absurdo e também acho um absurdo entre outros também que fizeram muito sucesso e o carisma dos artistas também, tipo, é inegável a gente acaba pegando carinho por certos artistas e também acho que determinados artistas no Brasil fizeram música naquela época, fizeram muito sucesso com coisas também falando besteiras, né mas não é que nem hoje em dia hoje em dia tá realmente, é, drástico tá deprimente tá deprimente, depressivo é, decadente decadente muito decadente eu vi num podcast também que falaram assim é, a opinião do cara contra a opinião de outras pessoas que estavam querendo defender a Anitta, claro mas a desse cara foi o seguinte ele falou que foi uma estratégia de marketing, óbvio também não, não, não tiro isso foi uma estratégia de marketing que foram colocando a música dela na playlist por quê? existem batidas que elas são aceitas e... o ser humano é coordenado via batidas de som, vias sonoras, né e existem coisas que são óbvias que vão acabar pegando, né como algumas músicas dessa cantora aí acabam pegando por quê? vai condicionando é um condicionamento, como é que fala? é confortável pega uma batida que é confortável entre aspas não faz a batida dela é aquela batida que estimula a pessoa a deixar o cansaço pra lá, entendeu? aham estimula a pessoa a trabalhar assim que era usado em fábricas é até interessante você colocar sim 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 que fala exatamente sobre isso que você tá aqui eu acredito é, exatamente nisso que eu pensei foi exatamente isso que me veio na cabeça aquele que usavam em fábricas em 1960 alguma coisa assim pra fazer com que as pessoas se sentissem mais estimuladas a trabalhar mais, né é e deixar o cansaço de lá exatamente isso daí usa-se, né é provado aí que usa música pra manipular massa, né é pra levar, desculpa, mas a manada pra um lado exatamente inclusive é o termo que eles usam por aí em vídeos pra explicar sobre determinadas batidas, né é então é muito triste se deixar ser governado por batidas de música, por embalos de letras exatamente e aí a batida já faz a pessoa ficar ali num estado aí tem uma letra que a pessoa às vezes tá escutando mas não tá nem prestando atenção na letra sabe mas ela fica hipnotizada e aquilo entra no subconsciente existe também uma pesquisa que 21 dias você praticando determinadas coisas ela entra no seu inconsciente ou subconsciente como você desejar como você preferir falar então o que acontece óbvio que quando uma música dessa entra nos hits ela vai ficar muito mais do que 21 dias rodando, né e essas coisas entram no inconsciente da pessoa não tem aquela música assim, gente, que pega na cabeça chiclete não larga você acorda a música e já tá no seu ouvido você pode nem... ó, você vai concordar comigo você pode nem gostar da música você não gosta da música passou aí ó, num carrão num sonzão no talo já pegou já pegou é um bagulho muito o funk assim, em termos de batida e tal a gente tem que admitir que tem um poder tem um poder tem ele tem uma batida que a gente não aguenta a gente já levanta e já começa a brincar né é é uma brincadeira é uma brincadeira mas a pessoa acaba levando isso pra um lado sério e dá uma abertura, né exatamente outras coisas é pra aquilo que é governo, por exemplo pode estar ou pessoas que pretendem estar na na linha de frente ali do governo usar pra fazer com que as pessoas aceitem uma determinada coisa que eles querem é né então é que o funk é poderoso é, a gente não pode negar é a gente não pode negar e inclusive é eles conseguem fazer de uma forma que assim é é um jeito que tipo fica inevitável crescer como por exemplo pelo menos no instagram é existe uma tendência a você escolher músicas que estão em alta no instagram pra você conseguir viralizar o seu conteúdo no reels então eu acredito que funcione assim com os outros aplicativos também né então parece que está tendo desafio de dancinha e olha é é lamentável essa dança é trabalhando a aceitação né inclusive dessa anita aí essa dança que é dessa com relação a essa música gente é deprimente a gente não pode nem chamar isso de dança do acasalamento muito porque seria uma ofensa né com sei lá da impressão que é coisa de pornografia é completamente pornográfico é completamente pornográfico e é estranho ficar aberto então não tem limite de idade exatamente eu acho eu acho tão ruim porque a criança ela é muito pura ela vê esse tipo de coisa ela não está pensando no ato sexual ela acha aquilo bonito ela está bem vestida eles botam uma roupinha bonita que deixa ela bonita que promove o corpo dela então é uma mente pura que está pronta para ser programada e ela vai aceitar a criança vai aceitar quantos vídeos a gente já viu aí aparecendo de criança dançando músicas de adulto assim né essas músicas com o tema mais assim descendo até o chão qualquer coisa assim e a criança lá imitando e o que é complicado que todo mundo olha e acha a criança e fica né pensa nossa pureza não sei o que aí dá uma risadinha pronto a criança já entendeu que aquilo faz aquilo agrada os outros né é muito complicado eu acho assim podem falar que eu sou careta ou qualquer coisa mas eu acho que a gente tem que cuidar do mundo sabe eu acho que a gente tem que cuidar do próximo tem que cuidar das crianças também né tem gente que fala assim ah tô nem aí não sei o que não era pra criança tá olhando digital como é que controla isso né exatamente como é que controla não tem como sabe a sensação que eu tenho que por exemplo o manita da vida nunca vai querer ter filho e tá pouco se deixando pro filho dos outros sim entende porque quando você tem mais esse lado de querer ter filho e tal sei lá você enxerga um mundo diferente né você quer que o mundo seja mais digno de crianças sim né porque elas são a parte fraca vamos dizer assim porque elas não sabem se defender das coisas né então é muito triste porque são adultos colocando as crianças numa zona de risco né porque tá cheio de mal intencionados por aí né tem que tomar muito cuidado muito hoje em dia ter filho não é nada fácil não é se lá pela minha época já era uma coisa que né era difícil controlar né sempre foi sempre foi vai soltar piorando é mas mas em 90 piorou muito piorou piorou muito e assim as pessoas estão perdendo totalmente o escrúpulo é e assim eu sempre escuto músicas da época da minha mãe né da adolescência da minha mãe porque eu sou completamente apaixonada fui criada e ninada com essas músicas e gente como é diferente a qualidade o que se fala o tipo de batida o engraçado que eu acho eu não sei eu fui criada assim então eu acho uma batida muito mais leve muito mais gostosa muito mais serena eu acho tá opinião pessoal minha os sons da minha época são os sons assim que não morrem todo mundo que começa a escutar tem uma aceitação muito boa porque são os sons que traz de determinada forma uma tranquilidade sim traz uma paz sabe e mesmo os rock pesados que eu gostava gostava muito do Oz e tal tem um som que faz você parece que meio que dá umas viajadas na mente que apesar do Oz ser pesado a voz dele é uma voz muito clara é uma voz muito clara e muito serena é lógico que também tem uma finalidade lógico que também tem músicas letras com baixaria no meio sim é importante a gente ter a consciência de que música é usado para manipulação exatamente tem gente que usa para manipulação tem gente que faz e cria música com um porque tem dom porque é da pessoa aquilo e tal tudo bem só que outras pessoas de longe olham aquilo e falam isso dá para usar em tal lugar para fazer com que as pessoas aceitem isso melhor ou deixem disso ou sabe enfim isso daí já me lembrou outro ponto que é assim gente tem um documentário muito bom chamado o século do ego recomendo muito e depois eu vou fazer até um vídeo a gente faz um vídeo conversando sobre o século do ego né porque eu acho que vai ser muito interessante isso é legal porque assim você dá uma acordada maior sobre o assunto da manipulação em massa e dá um tipo poxa meu sabe aquelas coisas que você suspeitar você fala nossa mano então tudo é proposital coisas que não são não é conspiração não é teoria da conspiração né tem gente que fala assim não ara tá doida é usado é usado é usado de verdade aliás até você colocar um ovo numa receita para fazer um bolo com a batedeira é proposital e tá lá no século do ego depois a gente fala a gente fala disso quem já conhece o século do ego comenta aí se você já viu se você gostou é é estranho falar você gostou né eu gostei mas é aquela coisa gostei da realidade sendo exposta né não da da coisa em si né enfim mais uma coisa que eu quero falar sobre esse lance da da Anitta mulherada ficando feliz com isso né parece que teve uma mulherada ficando feliz gente eu acho até interessante mulher ficar feliz com isso porque exatamente eu sinto vergonha eu sinto muita vergonha do nosso país ser representado lá fora com esse eu queria poder essa letra eu queria poder dizer assim e dança gente lá fora calma o Brasil não é isso não é não é o Brasil não é isso a gente não fica fazendo isso no meio da rua não é o Brasil não é tão sexualizado assim como estão querendo botar porque põe uma liberdade sexual ai é tão bom gente é muito feio é é um desconforto é horrível dá um mal estar dá um mal estar você fala mano que planeta é esse que eu tô e é interessante que também tem uma todo um movimento aí que quer respeito pelas mulheres nananã só que parece que dá mó apoio pra esse tipo inclusive eu conheci uma menina que ela dançava né funk ela adorava essas coisas foi uma namorada de um amigo eu não vou expor fica tranquilo querido não vou contar mas ela gostava de funk e funk assim gente eu não conheço um funk que que coloque respeito que incentive o respeito que incentive o empoderamento mesmo da mulher mas deturpa empoderamento pra essa galera virou ficar de sutiã ficar rebolando a raba é eu acho assim e aí é uma pessoa que diz que luta pelo direito das mulheres e respeito das mulheres então mas complicado né não dá gente não é assim respeito não é assim rebolando a raba que a gente podendo rebolar a raba gente eu não sei tá tudo louco fazer você brincar com seus amigos assim em casa sim mas não 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 se eu desligar que não é eu velha ficar assim só uma brincadeira não só para você escrever que eu brinco com amor ele né sim mas é uma coisa que fazer isso outra coisa é usar isso como beleza como empoderamento um lugar de promoção um lugar digno é um lugar digno ah porque finalmente as mulheres tem a liberdade essa liberdade de ficar rebolando eu essa verdade eu não quero eu não quero não estou muito bem aqui só expondo a minha opinião é verdade de poder sair pelada por aí também não quero isso daí só provoca mais carados que nem ficam falando a mulher provoca né aí o cara vai lá depois reclama eu não gosto disso não porque eu acho que o homem não pode estar abusando não se a mulher também não gosta de mini saia com um vestidinho justo ou tá na praia de biquíni e o homem achar que ela está se oferecendo e tal eu não acho mas o que a Anitta está fazendo uma mulher em sã consciência não vai fazer sabe porque isso quantos tarados ela está provocando quantas meninas vão usar isso para provocar os homens sabe é uma situação muito delicada sabe e onde é que estão os culpados né porque gente tem culpado nessa história né o homem que se usa que abusa disso é culpado e a mulher que faz isso nesse naipe é culpado ela objetifica a mulher e o que a gente ficou um homem também está todo mundo no mesmo patamar diante do que ela está fazendo uma coisa enfim enfim tipo nossa vulgariza tudo vulgariza tudo eu eu acho assim não sei para onde o mundo está indo está muito feio isso não me agrada a gente fica chateada muitas vezes eu e minha mãe a gente fica conversando sobre esses assuntos e a gente fica realmente muito chateada mas dá até medo de falar para a casa minha filha casa tenha filha é porque nossa eu fico imaginando eu vó e minha neta no mundo do 3 a 10 ou minha neta gostar desse tipo de coisa eu não vou querer recriminar nada assim porque a gente tem que respeitar a decisão da pessoa mas eu vou me sentir muito mal de olhar isso tem que ficar calado porque essas pessoas vão ficando violentas além de tudo pessoas que fazem essa forma é que se expõe e provoca outras pessoas fazerem da mesma forma elas carregam uma violência que elas vão querer se defender das pessoas que não querem ter que conviver com isso né então é pouco é difícil é sim é isso é isso gente o vídeo vai ficando por aqui essa é só nossa opinião e é isso aí fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau